Música Olha, a guarnição do grupo CAR trouxe aqui para a delegacia esses cinco indivíduos aqui, sobre eles pesa a acusação de tráfico de entorpecente e também um deles é considerado foragido. São três menores e dois maiores de idade. Eu converso agora com o soldado Balduíno. Quais são as informações sobre essa situação envolvendo esses jovens? A gente se encontrava em rondas ali pelo Jardim São Paulo e dado um momento ali a gente avistou um indivíduo em atitude suspeita. A mesma presencial viatura ele correu para a residência e a gente continuou acompanhando atrás dele. No momento a gente conseguiu, teve êxito em abordar ele e dentro da residência foram encontrados os demais aí. Em posse deles foi encontrada essa quantidade de drogas. E quais foram as alegações deles? Já são conhecidos da polícia? Sim, segundo as próprias gurias ali, eles estão traficando ali naquela residência. Os outros ali, alguns tem passagem por uso, o da ponta lá ele tem passagem por roubo e já tinha foragido aqui da Dvipol há dias atrás. E essas são as informações, vamos conversar aqui com eles. Você é traficante, estava lá no pessoal? Claro, eu sou usuário, já vim várias vezes preso por estar usando droga. Chegou a ser preso, cumprir pena? Não, nunca. Só usando droga mesmo. Chegar e usar, ele chegar e me pegar e me trazer para a cadeia, vou sair. Mas traficante eu não sou, eu moro nas ruas. Eu não tenho nem dinheiro nem para traficar, só. Mora lá no Jardim São Paulo? Não, eu moro aqui na praça, aqui, na rua. Isso. Já conhecia esse pessoal aí? Não, não conhecia, senhor. E você, jovem, qual que é o seu envolvimento? Só uso. Mais trabalho. Já esteve preso outras vezes? Não, senhor. Não. E você, jovem, aqui da ponta, você é o que foragiu aqui da delegacia? Isso, senhor. Você chegou a foragir, como que foi a sua situação? Estava preso por causa do 5-7, dona, e na hora que os caras deixaram o cadeado aberto e conseguem sair fora. Mais tempo que você está aí nessa vida, aí no mundo do crime? Faz, faz, senhor. Muito tempo, não. Muito tempo, você é usuário de droga? Muito tempo, não, dona. Só fumo maconha mesmo. Essas são as alegações deles, eles ficam aqui na delegacia, o boletim de ocorrência está sendo confeccionado e eles seguem a disposição da justiça. As imagens são de Elivelton Maranhão, Fernanda Caso, para o Tribuna Livre. O Tribuna Livre, o Tribuna Livre.